Fala, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal para trazer uma bomba, né, meus amigos? Notícia agora de última hora urgente, o Vasco acabou de contratar o volante colombiano Fred Guarim, ex-Inter de Milão, ex-Porto e ex-futebol chinês. Bom, saiu a notícia no Globo Esporte agora, foi a primeira fonte que noticiou de que o Vasco fechou a contratação do meia colombiano volante Fred Guarim. O jogador tem 33 anos e estava no futebol chinês. Ele teve passagens de certa relevância com a camisa da Inter de Milão e também do Porto de Portugal. O jogador jogou uma Copa do Mundo com a seleção colombiana e jogou muitos anos no futebol europeu. Há algumas semanas o nome desse jogador havia sido ventilado no nosso maior rival e o jogador optou por vir jogar no Vasco. Vamos torcer para que ele venha para agregar esse meio campo do Vasco. Apesar dele ser volante, ele tem muita qualidade. Não é porque o nome volante que o jogador não sabe jogar. Esse jogador é de extrema qualidade, muito bom jogador. E ele veio porque estava sem contrato desde o dia 31 de julho. Porque o encerramento das negociações para o Campeonato Brasileiro se fecha agora. Na sexta-feira o Vasco correu contra o tempo para tentar trazer um meia de mais qualidade para o nosso elenco. Acredito que no Vasco ele pode jogar ali até como terceiro homem no meio campo. Vamos torcer para que ele venha para o Vasco e consiga desempenhar um bom papel com a nossa camisa. Um jogador com bastante experiência e que vai agregar demais a esse meio campo do Vasco. Ótima contratação, excelente contratação do Vasco. E torcemos para que tudo dê certo. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. É um vídeo bem rápido. É só para a gente deixar o Vascaíno informado mesmo de que contratou o Fred Guarim. Muito obrigado a todos vocês. Eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das nossas notificações. É importante aqui para a gente você deixar o gostei aqui que dá uma relevância maior nesse vídeo. A gente consequentemente atinge mais vascaínos. Muito obrigado a todos vocês. Saudações Vascaíno a todos e comenta aqui embaixo sobre o Fred Guarim.